Olá, galera! Começando mais um vlog de rodeio com as minhas parceiras, a Rafa e a Júlia. A gente tá no rodeio de Montemora, a gente tem Antônio e Gabriel, tem a final da montanha do Putiano e do Rodentor. E vocês contarem tudo, com partíssimo, por aqui. Então, bora lá, galera! Olha lá, gente! E a gente vai dançar. Então, obrigadinhos que vai ter vídeo também no canal. O atitude da galera como é que é, é bem o grito do povo. Segura! Temos aí a disputa final rodeio em turnos e cavalos. Os melhores atletas estão em Montemora essa semana para uma final eleitoral. Pode ser mais forte. Esqueça o meu perdão. E essa final, os números já estão saindo aqui para a gente conhecer o touro e o cavalo de cada um. A gente vai dançar para o sorteio do Rodentor, que será a primeira final. Depois da final do Putiano. Está sendo preparado aqui, está saindo do forno. Deixa eu falar os touros da final. Vamos ver os novos aí. Só máquina, só touro. Realmente, o que a gente costuma dizer, touro de disputa final. Número 4, touro rei da balada do japonês. Vai no curral do japonês na disputa final. Emerson. Wesley Jefferson de Moranga, São Paulo. O próximo sorteio. É a experiência que a gente tem. Faz alguns rodeios. É isso. Vamos agora com o Emerson Martins de Montemore, o prato da casa. Vamos saber o touro que o filho de Montemore vai para a disputa final. Canimori vai para a disputa final. Agora, o grande nome de Montemore. Vamos conhecer o senhor e o senhor e o senhor para a disputa final. Vamos saber o que o Chico fez um monte de reserva. Semana passada, o campeão do Júnior. Será que vim mais um time do Rio? Sabe em mim, ela vem dentro do formigão. O Pai Celestial. Estamos nós ao Pai reunidos em mais uma festa europeu. Fazendo aquilo que amamos, fazendo aquilo que sabemos fazer com você. Nenhum acidente não é imprevisto. A festa aconteceu completamente. Apareceu uma chuva. Resgatar o futuro. Nas suas mãos está o futuro do nosso Brasil. Juga de bênção sobre esse chão, chão do multivão. Sobre essa areia. Sobre esse cadastro mexendo com o vestido de festas. A festa do povo de Montemore. A doença de mim, a Cagabuí, o dodo de todos os estados. A doença de cada torpeiro. A doença de uma refeia da paz, da tentação de segurança. A polícia de barcos brigadistas. A doença de violência. A doença de pessoal que trabalha demais para empregar um chão de rome para vocês. A doença de a caravana de Montemore e região. A você que está ligado. No canal do YouTube, JK do Sol, que está no recinto. Nossa Senhora Aparecida. Vai negando a cumprimentes o seu amigo ao seu lado. O seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu filho, o seu amigo. Cumprimente. Vamos fazer acontecer hoje. Vamos viver o rodeio de Montemore hoje. A vida é passageira. O mundo é pequeno demais. É mais ou menos assim em Montemore. ��라고. Vamos agora. Disputa final. Galera, vai começar a disputa do Rodeio Mentor A final aqui em Montemor Já estou aqui a postos para mostrar a final completa para vocês A final aqui em Montenegro É uma passada perfeita dele na disputa final Ele entrou na final na décima colocação Para ao menos subir e buscar os 5 medalhas 30 segundos ali Direto, direto, gol Vai rolando Chegou no pé e o pé no direto Direto, ele vai ali Luiz Agostro É ouro, Pinto e carta da frente A grande é a Geodoro Que esperada é impossível na final de Montemor Certo de Rosalbo é o passeio No mundo correu O nome é dois que chamam levando A着ção dos segundos Onde o São Paulo é o só avisado E agora vai rolar O que repete que estrae é de Eu vou pedir um susto de abrigo de cadeira Em 5 dolar Ele vem com o dedo da mão Apertando a Roseta Está fazendo tacar o braço Para cima Amor Eu não pergunto, pedindo Pediu o susto da luta Na roda, aproveita o boi Tacando a Roseta Tocando o braço para cima Sensacional Voltou na ponta A mão dele Cadu ela, apresentando a Ticó O cento pedindo O querido da João O cara é um homem Que é hereto O centro pedindo É só O nerda Escander 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 O lugar É outro super todo O centro pedindo Ele vai receber Que é a palavra A Para Ser O O É, ele tem esse estilo de celular das botas e que eu demoro porque ele sabe o que ele fez. É, ele tem essa parte de baixo, ele tem esse estilo de baixo, é, ele tem esse estilo de baixo, ele tem esse estilo de baixo. Olha o show! Vai pra cá, vai aí! Segura! Fiei! Meu amigo Fábio Diniz! Amigos! Olha ali! Cai pra dentro! Cai pra dentro! Segura! Fiei! O movimento é gigante A festa é bonita, abriu a boteira, viajou Bate lá fora, vai Guilherme! Cuidado, cuidado! É o gato pardo! Olha as duas Butinas, Fábio! Que que, gente! Uma salva de palmas, gente! Uma salva de palmas! O menino lá da cidade, Elias Fausto Gato pardo do formilhão Do lado do cabal, abriu a boteira, viajou Ali, ali é maçadinho Cuidado, ele é duro, ele é da penteira, ele é da penteira Aquele grito de montigó Pala, vem! O trem rodou ali por Azaele! Eduardo Cabral! Cavaleiro de Araçaligo! Uma salva de palmas! Maçarico, daí é longo! Abriu a boteira, começou o show de novo Cavalo duro, cavalo participante Cadê o grito da galera de lá? Fim! Fim! Tá tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Ronaldo? Eu não deu medo! Eu não tenho medo! É ali, é duro, é o sangue caipira Cadê a galera, lá na frente, cadê o grito dele? Palmas Azaele! Olha o show! Olha o show! Segura! É pronto por ali! É o grande Marcio Henrique! Vai Marcio Henrique! Marcio Henrique! Marcio Henrique! Cavalo Guerreiro! Carrocesas da festa, abriu a ponteira, viajou Cavalo Buteco, cavalo da tropa do Pormiga Ele puxou, cadê o grito da galera Olha o show, olha o show É cultiano, é cultiano É o cultiano Que que é isso Edivaldo Brisco, meu prefeito Essa é a ponteira Vai pra vocês, é a ponteira, é a ponteira Vai lá, vai lá, vai lá, você já apareceu Olha essa brilhinha dura, olha só Olha que mudou na clássica Pessoal, estamos aqui com o prefeito E a primeira dama aqui da cidade de Montemor É uma honra estar aqui No rodeio de Montemor Que a gente ama Sempre que teve rodeio E eu queria agradecer primeiramente Por essa festa maravilhosa Iniciativa de Montemor Estar fazendo esse rodeio aberto Para o pessoal da nossa região Que é apaixonada por essa cultura Sérgio mesmo Eu queria te agradecer E dar a foto Depois de três anos Montemor tem um rodeio De volta Um rodeio aberto ao público Um rodeio familiar Onde aquelas pessoas Que podiam trazer um guia Entraram no rodeio E quem não podia Também entrou da mesma forma Tá aí Sucesso Três dias maravilhosos E vamos agora Para o show Do Antônio e Gabriel É isso aí Só agradecer Trazer um show maravilhoso De um artista super renomado Que é o Antônio e Gabriel Pra nós aqui E de graça Então bora lá Curtir o show Hoje é isso aí Vamos lá Boa noite Montemor Recebo as boas-vindas Nesta noite de sábado Onde nós chegamos Para a decisão final Rodeio em touros Rodeio em cavalos Em cirurgião Com a marca Bacia de rodeio MS Do formigão De asfalto Que é o lado De nossa prefeitura municipal Que é o lado De nossa prefeitura De Valdo Brisc Trouxeram Uma estrutura De primeiro mundo Um grande rodeio em touros E cavalos Aqui Para Montemor Vocês que estão sendo nossos espectadores Aqui em Montemor Vocês nossos telespectadores Aí de casa O banheiro ao vivo Do YouTube Para o Brasil E o mundo ligado Na jornada da produções Já estão sendo testemunhas